Aí pessoal, voltando aqui para deixar os comentários para vocês. Em relação ao Santos, que teve uma vitória incrível, foi para 29 pontos, venceu a vitória, com Dorival Júnior arrebentando, um treinador que conseguiu, de uma certa maneira, era fazer com que os dirigentes do Santos, por muita incompetência, por vender muitos jogadores, o Dorival Júnior consegue reconstruir toda hora. E que isso, para mim, é muito pequeno por parte dos dirigentes do Santos. Porque se o Santos jogasse com o time titular, se o Santos investisse um pouco mais, o Santos briga para ser campeão brasileiro. Essa é uma visão que eu tenho há um bom tempo. E esse resultado foi muito importante para o Santos. Já o Grêmio, um time muito forte, um time que tem bons jogadores, um time que tem, para mim, uma das grandes revelações como treinador, que é o Roger, que tem só 41 anos, o Grêmio que também conseguiu vencer o São Paulo. O São Paulo, se eu fosse você, o Leco, você que é presidente do São Paulo, manda o Baus embora. Não tem contrato. Ele não foi e viajou para a Argentina? Manda embora, deixa embora. Traz um treinador bom para o São Paulo. Faz o São Paulo realmente voltar a ganhar títulos, que há muito tempo não vem ganhando títulos. Como é que pode só perder? Perdei o cara com pensamento na seleção argentina. O São Paulo é muito maior do que Pedro Rocha. O São Paulo é maior que Careca, que Leonas da Silva, que Raí. O São Paulo é maior que Rogério Sene. E vocês ficam pensando, vocês já erraram com o Osório. Vocês estão errando com o Balser de novo. Essa é a incompetência do Gustavo, que é o coordenador de esporte da equipe do São Paulo. Isso é um absurdo fazer uma coisa dessa com o São Paulo. Entendeu? E depois não vai ficar nem entre os quatro para 2017. Isso é brincadeira. E parabéns ao esporte, que é o campeão de 87 brasileiro. O esporte que venceu fora de casa o Cruzeiro. E aí, para o Cruzeiro, está vendo só o que vocês fizeram para o David? Mandaram o cara embora. Desprezaram o cara. Aí trouxeram o português. Nada contra o português, contra o argentino, contra... Não tem nada. Mas só o brasileiro, meu irmão. Tinha que trazer um treinador com capacidade. Fernando Diniz, Galo, né? O próprio Mano Menezes, que fez um ótimo trabalho do Cruzeiro. Eles trouxeram o português. Por quê? Quem que inventou isso? Aí que está passando a vergonha que está passando a equipe do Cruzeiro. E parabéns ao esporte. Parabéns ao Rogério, que fez os dois gols. Entendeu? E tem outra coisa. Você entra aí no canal do YouTube. Canal Crack Neto. Está aqui atrás, né? www.youtube.com.br Crack Neto 10. Para você ganhar a camisa do Palmeiras, camisa do Flamengo, camisa do Corinthians. E outra coisa que eu queria dizer. O que a arbitragem fez para a Ponte Preta foi um absurdo. O que é isso, gente? Gol legal. A bola passou a linha. Passou a linha. Gol. Pênalti. O primeiro. Depois o Paulão faz o segundo pênalti. O que é isso? Fazer um absurdo desse com a Ponte Preta é uma coisa incrível. Não pode fazer isso. E para terminar, o que fizeram com o Figueirense é uma calamidade. Não expulsar o Cássio. Não dar o cartão em vermelho para ele. E deixar o time do Corinthians com um homem a mais. Depois dá mais cinco minutos de acréscimo. Não está certo fazer isso. Só um absurdo. E você pode participar aqui. Você de Osasco. Você de Indaiatuba. Você de Rio Grande do Sul. Você de Belo Horizonte. Você da Bahia. O Silvio, meu amigo lá de Mato Grosso. Um beijo carinhoso para o Martinez em Cambinas. Um beijo para o Pacheco em Santo Antônio de Posse. Vamos para a Galha agora, dia 30. Cidade de Galha. Lá com o Sidney Fraoli. Você que está assistindo o YouTube aí, o canal meu aí, pode ir para a Galha. Você que é de perto, Bauru, Marília. Dia 30 a gente vai estar aí em Galha. Tá legal? Com o Sidney Fraoli, parceiro nosso da Itororó. Então um beijão para vocês todos. Continua acompanhando aqui. Inscreva-se no nosso canal do YouTube aqui para que você possa ganhar muitos prêmios. Tá legal? Fica com Deus. Quer que eu mande abraço? Aí já tá. Para quem quer, vem aqui e manda abraço. Abraço você que manda. Eu que mando? É. Vai lá. Então, Neto. Marcelo Vinícius de Umarama, Paraná. Umarama, Paraná. Eu morei em Londrina. Um abraço para todo o povo do Paraná. Para o Londrina, principalmente. E Letícia Araújo e o seu pai, lá de São José do Rio Parque. Nossa, a cidade da minha avó, a cidade do meu avô. Posso terminar de falar? A verdade, meu tio mora lá, Ferreirinha mora lá. A minha tia Isabel, a minha tia Anissa, a minha tia Nenê, a minha tia Cida. Meu pai é de Itubi, nasceu em Itubi. A minha mãe nasceu em Ribeirão Preto. Mas minha família toda mora em São José do Rio Parque. Um abraço para todos os rio-pardenses que tem como... Teve jogadores incríveis que passaram por isso. Então, um abração para o seu Araújo e para a Letícia. Um beijo para você, Letícia. E para o seu papai. Fica com Deus todo mundo em São José do Rio Parque. Eu mandei, você manda beijo? Para elas, não. Para o pai, só um abraço. Mais alguém? Pessoal de Itaquera. De Itaquera, lá. E o Richard, ele está no corre? Richard, ele está no corre? Richard, graças a Deus. Um abraço para o Richard. Um abraço para o Jones, para o João Carlos. O Jones, seu João Carlos também. João Carlos. Dona Maria Aparecida. Quem que é a Maria Aparecida? Mais conhecida como Dona Ximbica. Dona Ximbica, que é minha mãe. Um beijão para a senhora, mãe. Um beijo para todo mundo. Para os meus filhos, para todo mundo ferreiro. Para todo mundo. Para a Dona Cecília, mãe do Japa. Ah, também. Para a Dona Cecília, mãe do Japa, que vai naquelas festas aqui. Flashback. Flashback. Sua mãe vai, não vai? Sua mãe vai, vai naquelas festas. Você leva sua mãe naquelas festas, feste Black. Assistir Fábio Júnior. Assistir Fábio Júnior. No The History também, que é muito maravilhoso. Que eu vou muito com a Sandra lá. Queria mandar também um beijo carinhoso para o Wallace de Votorantim. Para a Amanda, para todas as filhas do Wallace. Um beijão para todo mundo de Votorantim. Um beijo para todo mundo. Tamo junto sempre. E vamos lá, e vamos arrebentar. Inscreva-se aí. Para escrever, o que tem que fazer é Japa. É só você entrar no canal www.youtube.com.br Tudo junto, inscreva-se. Para ganhar prêmios também. Para ganhar prêmios, principalmente. As mulheres peladas que quiser mandar também, os homens pelados também. Pode mandar homem pelado não, só mulher. Deixa eu falar uma coisa para você. Você faz, você depila o corpo? Não, Neto, eu não tenho o corpo. Não, peraí. Não, peraí. Não, eu não tenho o corpo. Não, você depila o corpo. Ah, não, parei, parei. Parei, não, depila o corpo é sacanagem. Que curinha de garotinho, tchau. Ai, meu Deus do céu. Neto, outro balenço novo do Plano na porta do ponto de boleiro. Não, eu não tenho o corpo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.